Olá pessoal, tudo bem gente? Pessoal, vou fazer um pão, um pãozinho gostoso, muito fácil, não leva quase nada, viu? Então vamos fazer esse pão comigo gente, é muito fácil demais. Ó, aqui na bacia eu vou colocar, eu vou colocar o fermento, 10 gramas de fermento seco, tá? 10 gramas de fermento seco, é, eu não vou colocar a água primeiro, 500 ml de água morna, ó, uma caixa de leite condensado, é um pão doce, viu pessoal? Ó, muito gostoso, uma lata de, uma, eu tô pôndo a caixinha de leite condensado, E vou colocar aqui também pessoal, um pouquinho de, duas colheres de açúcar refinado, É que eu gosto bem docinho, gosto do pão bem doce, já que ele é doce, então, vamos fazer ele bem docinho, né? Duas colheres de açúcar refinado, uma caixa de leite condensado, é, 10 gramas de fermento seco, pode ser o fresco também, viu? Vamos dissolver assim o fermento, uma pitada de sal, não pode faltar, né pessoal? Uma pitadinha de sal, uma colherinha de café, dissolver, 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 e colocar farinha de trigo, tá? Farinha de trigo, mais ou menos um quilo, pode ser mais e pode ser menos também, né gente? Ó, não vai mais nada gente, nada, 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 não vai óleo, não vai ovo, tá? É isso aqui só, e a farinha, muito econômico esse pão, pode fazer pra vender, tá? Então, agora, eu vou colocar farinha aos poucos, porque pode ser que vai mais e pode ser que vai menos, né? Bom, pessoal, ó, agora eu vou desmanchando aqui, vou dar um ponto aqui e mostro pra vocês, tá? Pessoal, ó, tá bom de farinha, agora eu vou sovar o fio, agora eu vou sovar o fio. Aqui foi mais de, pouquinho mais de um quilo de farinha, tá? Agora, se for farinha, mais assim, é só pra secar a massa, só pouquinha coisa, tá gente? Ó, pouquinho mais de um quilo. Aqui a gente vai incorporar bem, vai pegar toda essa farinha que tá aqui na mesa, ó, e sovar, sovar e sovar bastante mesmo, tá pessoal? Ó, só sovar, só sovar, viu? Se estiver grudando muito, não precisa ficar pondo farinha não. Suja um pouquinho de óleo na mão e passa na massa e pode sovar, tá? Pessoal, a massa tá pronta, ó, agora eu vou deixar crescer, sovei bastante mesmo, gente, viu? Ó, sovei muito, tá? Ó, pode ver que ela tá fininha, olha que beleza. Olha, não pode ser dura, tá? É nesse ponto aqui, ó. Viu, gente, ó? Tá? Então eu vou deixar aqui pra crescer, vou cobrir com plástico, filme, e vou deixar crescer, tá? Olha, a hora que estiver crescidinha, eu venho mostrar pra vocês, aí eu vou enrolar os pães, tá legal? Pessoal, olha, a massa já cresceu nesse instante. Olha que beleza de massa, né, pessoal? Olha aí. Olha que beleza. Agora eu vou enrolar, vou enrolar os pães, olha aqui, olha, gente, rapidinho cresceu, né? Então eu vou enrolar agora os pãezinhos e mostrar pra vocês. Não enrolar pão muito grande, não? Ó, gente, vou enrolar tudo desse tamanho. Então eu vou enrolar aqui, tá? Ó, viu? A plama tá untada com margarina, tá bom? Passar um pouquinho de margarina na mesa. Tá dando uma grudadinha, tá? Olha aqui, gente, que beleza, furadinha a massa, olha aqui. Olha que linda que tá essa massa. Vai ser um pão maravilhoso. Olha aqui. Vai ser um pão maravilhoso. Vai ser um pão. Tchau, gente, que beleza. Vai ser um pão maravilhoso. Olha lá, gente. Vou enrolar todos aqui E volto a mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, o pão já cresceu Eu fiz uns cortinhos nele só pra fazer um charmin, tá? Agora eu vou passar uma geminha nele Pra ficar bonitinho, né? Ó Passar uma gema, levar pra assar E mostrar pra vocês o tanto que ele é lindo e gostoso Tá, pessoal? Aí, dá só umas pinceladinhas Só pra dar um brilhozinho nele Aqui tem uma gema Tem um fio de óleo ou azeite, né? Eu ponho óleo mesmo Não dá diferença Aí eu passo aqui, ó Pra dar um brilho, uma cor amarelinha, bonita, né? Aí eu já levo pra assar agora Viu, pessoal? Ó O forno já tá ligado Mas não precisa pré-aquecer Eu liguei agora Viu? Eu liguei agora, tá? Ó Vou levar pra assar, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Pessoal, o pão tá assado Olha que beleza, pessoal Olha que lindo que ficou, gente Agora, pessoal Vou jogar um pouquinho de açúcar de compiteiro Pra ficar bonitinho, né? Pra ficar bem bonito Bem charmosinho esse pão Que lindo Que lindo, né, pessoal? Olha Olha aqui, pessoal Muito bom, né, gente? Muito gostoso mesmo, hein? Muito saboroso Olha que lindo Olha aí, gente Faz aí, pessoal Faz aí porque é maravilhoso Olha Olha só Faz aí, gente Muito fácil de fazer Vocês viram, né? Facílimo de fazer E não dá trabalho nenhum Fofíssimo, gente Muito fofo, olha Olha, eu vou cortar aqui Cortar nada com faca, não Olha aqui Olha que beleza Olha Olha que fofura, gente Docinho, saboroso Delicioso Hum Muito bom Pode pôr recheio Se quiser Recheio de Nutella É Coco O recheio que você quiser Fica maravilhoso, hein, pessoal? Fica lindo Fica lindo Fica lindo Lindo, lindo Esses pãozinhos aqui Olha que beleza Olha que beleza Por baixo Bem assadinho Tá vendo, gente? Então Faz aí, tá? Então tá bom, gente Por hoje é só Fiquem todos com Deus Beijo no coração Viu? Meu beijo no coração de vocês Tá bom? Quero agradecer muito pelos comentários Esses comentários Esses comentários, gente Me faz assim Muito feliz, sabe? Muito feliz Com muita vontade De fazer coisa boa pra vocês Muita coisa boa mesmo, tá? Viu? Muito obrigada, gente Muito obrigada Mesmo pelo carinho de vocês Tá bom, meus amores? Tchau Beijo Fiquem todos com Deus